Esse crime foi dentro do apartamento da família, num condomínio do bairro Cidade Industrial, aqui em Curitiba. De acordo com informações dos familiares, o rapaz de 27 anos teria brigado com a esposa porque ela não teria feito algumas tarefas domésticas. Houve muita discussão, os vizinhos ouviram e viram quando ele saiu de dentro do apartamento, embarcou no carro da família e fugiu em alta velocidade. Logo em seguida, ouviram gritos das crianças, foram até o apartamento e encontraram já a mulher de 23 anos morta a golpes de faca, como você bem contou. As crianças de 3 e de 7 anos. De acordo com informações da família, o relacionamento durava 10 anos, sempre foi muito tumultuado. Tanto que há alguns meses os dois chegaram a se separar, porém retornaram a relação, retomaram a relação e agora ocorreu isso durante o final de semana.